Olá amigos, eu sou o violeiro Ronaldo Sabino E estamos começando mais um programa Prosa, Café e Viola Diretamente aqui da churrascaria Recanto do Cupim, na cidade de Franca, São Paulo Programa de hoje, estou tendo o prazer de receber pela primeira vez Dois caboclo que vem lá da cidade americana E vem cantando bonito pra gente aqui Vocês vão poder conferir o trabalho deles daqui a pouquinho Estou falando de Wilson e Alain E a segunda atração, uma moça que já veio aqui algumas vezes Já ajudou a gente a construir a história do Prosa, Café e Viola A moça que canta bonito aqui da cidade de Franca, Alain Ferraz A gente vai rapidinho, ter o barinho bem rapidinho Já já estamos de volta, manda coar o cafezinho Que o nosso aqui já está coado, é rapidinho Churrascaria Recanto do Cupim Para você que gosta de saborear um bom churrasco, vem até nós Mais uma deliciosa opção para Franca e região E além do rodízio, servimos também variados pratos à la carte E o suculento cupim casqueirado Churrascaria Recanto do Cupim Com estacionamento próprio, playground e música ao vivo todos os dias Rua Célio Cerqueira 1807 No Complexo Galo Branco Disque entrega 3723-0007 Churrascaria Recanto do Cupim Na ótica visual, você encontra as melhores grifes e modelos Há mais de 35 anos, cuidando da saúde dos seus olhos Traga sua receita e te ajudamos na escolha da armação que mais realça com você Na ótica visual, você é especial e pode contar com toda a assistência Parcelamos em até 10 vezes Rua Voluntários da Franca 315, Bairro Estação Fone 3721-0689 Venha realçar seus olhos com muito charme e visual Voltando com o nosso Prosa Café e Viola Para começar a nossa empreitada de hoje Tenho o prazer de receber pela primeira vez Espero que seja a primeira de muitas Da cidade americana Wilson e Alain E aí Wilson, tudo bem? Tudo bem Graças a Deus Coisa boa receber vocês aqui Ah, o prazer é nosso, né? Por esse convite que foi muito importante pra nós Estarmos aqui no seu programa Coisa boa Alain, tudo em paz? Oh, tudo em paz, Ronaldo Graças a Deus, tudo bem Bom, primeira vez que vocês aqui Aqui na faz assim, ó Vocês cantam e depois na cruzinha Pode ser? Pode ser E vai começar com o que, Wilson? Ah, vamos fazer um modão aí Menino da porteira Pé de Vieira e Luizinho Isso é bom, vai lá Vamos lá Música Toda vez que eu viajava pela estrada de Orofim De longe eu avistava a figura de um menino Que corria e abria a porteira Depois vinha lhe pedindo Toque o berrante, seu moço Que é pra eu ficar ouvindo Quando a boiada passava E a boeira ia baixando Eu jogava uma moeda Ele saia pulando Obrigado, boiadeiro Que Deus vai me acompanhando Pra aquele sertão afora Meu berrante ia tocando Nos caminhos desta vida Muito espinha eu encontrei Mas nenhum calor mais fundo Do que esse que eu passei Na minha viagem de volta Qualquer coisa eu se esmeio Vendo a porteira fechada E o menino eu não avistei Apiei no meu cavalo No rachinho de caixão Vi uma mulher chorando Quis saber qual é a razão O boiadeiro veio tarde Veja a cruz ou estrada Quem matou meu filhinho Foi um boi sem coração Lá pra banda de ouro fino Levando o gado selvagem Quando eu passo na porteira Até vejo a sua imagem Do seu rândido tão triste Mas parece uma mensagem Daquele rosto trigueiro Desejando o meu aviagem A cruzinha do estradão Do pensamento não sai Eu já fiz um juramento Que não esqueço jamais Nem que o meu gado estore Que eu preciso ir atrás Desse pedaço de chão Ferra que eu não toco mais Coisa boa, coisa boa É escutar um grande clássico como esse Cantado de forma correta Bem tranquila Bonito Do jeito que tem que ser cantado aqui Com o Wilson Yalan Que vem de Americana 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 Cidade boa demais da conta Botei aqui em minhas mãos Em minha mão Minha mão esquerda Primeiro trabalho de vocês? É o primeiro trabalho É isso aí E é um trabalho todo autoral Não é o Wilson? Exatamente Graças a Deus Bom, e a gente vai poder conferir Alguma coisa desse trabalho também Que eles estão preparando aqui Para o nosso repertório E... Bom, aqui tem Tem bastante Tem algumas parcerias Mas a maioria É os dois que estão no... É nós dois É nós dois E alguns amigos bem próximos Coisa boa E o CD foi gravado quando, Wilson? Foi agora recente? Está com três anos, né, Alain? Por aí, três anos mais ou menos Gravamos... Isso 2013 2013 2013 Bacana Vamos ouvir mais então Queria ouvir alguma coisa desse CD Então vamos fazer A última peça desse CD A família viola A família viola Já que nós estamos falando Num programa especial, né? Coisa boa Viola Café Prosa Tudo tem a ver Tudo envolvido Tudo tem a ver Beleza Vamos fazer então Tem a ver com família também A família e a viola Aqui com Wilson e Alain Vamos lá? Beleza Pertinho da minha casa Lá na fazenda caiçara Tem uma família grande Que hoje em dia é coisa rara Ao ouvir o som da viola Vem todo mundo pra sala A família é numerosa Mas fica silenciosa Quando a viola fala A família é numerosa Mas fica silenciosa Quando a viola fala O vovô e a vovó É que eu acho genial Sentadinho no sofá Com semblante jovial Que ar de felicidade É um exemplo esse casal Bate palma Aplaudindo E a viola Bate nindo Um som todo especial Bate palma Bate palma Aplaudindo E a viola Vai nindo Um som todo especial As mulheres desta casa As casadas e solteiras Assistem a cantoria Sentadinha nas cadeiras Ouvir moda Sentadeja Pra mulher não é barreira E com silêncio na sala E a viola vibra e fala Para a mulher brasileira E com silêncio na sala E a viola vibra e fala Para a mulher brasileira As crianças Estão reunidas Que muito me admira Ao som de cada ponteio Fica atenta e nem respira Os jovens seguem o compasso Do pagode ou da catira A família é tão feliz Curtindo moda raiz Ao som da viola caipira A família é tão feliz Curtindo moda raiz Ao som da viola caipira Ae, coisa boa A família e a viola Moda boa, rapaz Gostou? Corrido gostoso gostoso de a gente fica meio sambando assim junto e ao mesmo tempo a letra é boa demais a gente fica visualizando vai do caducando até o mamando, mamando a caducando apreciando o som da viola caipira boa moda, parabéns muito obrigado vou mandar um recadinho um pouquinho de Wilson e Alan da cidade americana recadinho vai pra você que está curtindo o prosa, café e viola, que ela fará da ótica visual ótica visual que há quase 40 anos atende Franca e região oferecendo o que há de melhor em ótica, é, são vários modelos, várias marcas melhores marcas e um preço muito, muito justo esperando você lá na rua Voluntários da Franca na esquina com a praça da estação ali no coração da estação mesmo pra você que está aqui na região de Franca vale a pena dar um pulinho aqui e conferir os produtos lá da ótica visual né, e lembre-se o nosso novo visual passa pela ótica visual parceira aqui do prosa, café e viola prosa, café e viola que vai pra mais um rápido intervalo comercial e já já tem mais um cadinho de Wilson e Alan pra você tá procurando uma loja Gautry? acesse www.silveradobotas.com.br e surpreenda-se completa linha de botas botinas e sapatos masculino, feminino infantil e baby desenvolvidos e produzidos com materiais nobres couros exóticos certificados pelo Ibama as botas Silverado unem qualidade conforto e estilo seguindo as tendências da moda Cautry confira os lançamentos no site www.silveradobotas.com.br preços inacreditáveis e condições de pagamento imperdíveis em cartão e boleto Silverado sua bota seu estilo Jagmar a força do aço na Jagmar a satisfação do cliente é o mais importante você é atendido de acordo com sua necessidade temos uma variedade de produtos como aços 1020 e 1045 aços especiais bronze barra chata entre outros cortamos chapas até 100 milímetros corte e dobra de peças diversas temos também venda de alumínios em chapas todos os materiais são cortados de acordo com o pedido do cliente acesse www.jagmar.com.br rua Francisco Marques 1570 Vila São Sebastião Franca telefone 16 3720 9898 Jagmar a força do aço voltando com o nosso prosa, café e viola diretamente aqui da churrascaria Recanto do Cupim hoje recebendo aqui na nossa casa pela primeira vez para você que está ligando agora da cidade americana Wilson e Alain já mostramos aqui o trabalho deles mostrar mais uma vez é um encarte bonito e o conteúdo também é bom são 10 faixas totalmente autoral já mostraram um pouquinho aqui para a gente e os meninos tem qualidade sabe fazer o trem obrigado o que mais vocês tem na capanga para mostrar para nós vamos navegar de xalana o modão que fez muito sucesso com o Mário Zan e tanta gente boa vamos mostrar para o pessoal chora a viola chora a viola de xe de xe de xe de xe de xe de xe Lá vai uma xalanta, bem longe se vai Riscando o remanso do rio Paraguai Bocha lana sem querer, tu aumenta a minha dor Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor Bocha lana sem querer, tu aumenta a minha dor Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor E assim ela se foi, nem de mim se despedir A xalanta vai sumindo lá na curva do rio E se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão Por ingrato eu feri o seu meio coração A xalanta vai sumindo lá na curva do rio E assim ela se foi, nem de mim se despedir A xalanta vai sumindo lá na curva do rio E se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão Foi ingrato eu feri o seu meio coração Vai xalanta Aê, grande sucesso! É, xalanta, coisa boa aqui nas vozes De Wilson e Alain Aliás, pra quem quiser contratar o Wilson e Alain É só ligar pra 0 operadora 19 Que é o prefixo lá de Americana 3469 1790 3469 1790 E tem também o celular 0 operadora 19 99290 8675 99290 8675 E contratar esses dois Pra cantar bem pertinho da orelha de vocês aí E vale a pena, porque eles cantam bonito demais Qualquer lugar do Brasil? Qualquer lugar do Brasil Opa! Até no exterior Até no exterior, por que não? Por que não? É só chamar que vocês vão Só chamar que nós vamos Mais uma O que mais vocês trouxeram pra gente? Ó, nós vamos fazer agora Homenageando esse programa maravilhoso Não é isso? Coisa boa Prosa Café E viola Então nós vamos fazer a peça Que vai entrar no nosso próximo CD Que é nossa também, é autoral Nossa Chama-se Anatomia da Viola Opa! Falar um pouquinho Dessa peça maravilhosa Não é isso? Que engrandece as músicas brasileiras Com certeza Beleza? Vamos ouvir, vamos apreciar Nossa viola acabou Opa! Deimbo e carvalheira Com losaico em sua boca Enfeita o que é madeira Brasileira No seu braço O seu monteado Todo mundo admira Todo mundo admira Nossa viola Nossa viola caipira Nossa viola caipira Nossa viola caipira Tem timbre diferenciado Todo mundo admira o som do seu repicado As escalão As escalas doetadas As escalas doetadas O seu monte O seu monteado Todo mundo admira Todo mundo admira Eu amo Eu amo Eu amo este instrumento Sou violeiro e sou feliz Aos grandes mestres da viola Do nosso imenso país Alguns no reino da glória Alguns no reino da glória Outros fazendo história Da eterna O da raiz Viola cabopura Viola cabopura Viola caipira O seu monteado Todo mundo admira Viola cabopura Viola caipira O seu monteado Todo mundo admira Admira Aliás, quando ele ficar pronto Fazemos questão de vocês virem aqui de novo Para divulgar Será um prazer Um prazer imenso Queria mandar juntamente com vocês Para um caboclo Importante demais para nós Importante para a cultura caipina Ele que defende a nossa boa música Com os canais O canal que ele está lá no TV Educativo O programa que ele faz O Maurício Garrefa Vocês estiveram ontem lá, né? Tivemos, exatamente Nós já foram mais de uma vez também, né? Exato, nós já tivemos duas vezes Coisa boa O Maurício Garrefa, para quem não conhece É o caboclo responsável por levar o Prosa Café e Viola Para a TV Educativa de Brodowski Consequentemente para mais de 40 cidades Levando o nosso Prosa Café e Viola Também na TV Canal 9 De Santãozinho Maurício Garrefa, um grande abraço Obrigado pela parceria de sempre E obrigado por ter intermediado a vinda aqui Do Wilson e Alain no programa também Bom, quero agradecer demais a vocês dois A dizer que foi um prazer recebê-los Quando quiser abortar é só falar Beleza Será um prazer, viu, Ronaldo? Maravilha Gostei demais Ambiente maravilhoso Coisa boa Parabéns pela sua grande missão Com essa Viola no peito Beleza Beleza E Alain Obrigado Wilson e Alain De Americana Cantando aqui pra gente E nós vamos para mais um rápido intervalo comercial Daqui a pouquinho tem mais Prosa Café e Viola Com Alê Ferraz É, já já a gente está de volta Jagmar Esquadrias de Alumínio Na Jagmar a satisfação do cliente é o mais importante Fabricação de esquadrias de alumínio na cor escolhida de acordo com o seu projeto Esquadrias produzidas com o mais nobre alumínio Sua durabilidade é eterna Pois resiste a água Podendo ser usado em janelas, portas, portões, ranchos ou casas de praia As peças são feitas sob medida De acordo com a sua necessidade Acesse jagmar.com.br Avenida Nelson Nogueira, 2605 Jardim Puricano Franca Jagmar Esquadrias de Alumínio Churrascaria Recanto do Cupim Pra você que gosta de saborear um bom churrasco Vem até nós Mais uma deliciosa opção para Franca e região E além do rodízio Servimos também variados pratos à la carte E o suculento cupim casqueirado Churrascaria Recanto do Cupim Com estacionamento próprio Playground e música ao vivo todos os dias Rua Célio Cerqueira, 1807 No Complexo Galo Branco Disque entrega 3723-0007 Churrascaria Recanto do Cupim Na ótica visual Você encontra as melhores grifes e modelos Há mais de 35 anos Cuidando da saúde dos seus olhos Traga sua receita E te ajudamos na escolha da armação Que mais realça com você Na ótica visual Você é especial E pode contar com toda a assistência Parcelamos em até 10 vezes Rua Voluntários da Franca 315 Bairro Estação Fone 3721-0689 Venha realçar seus olhos Com muito charme e visual Voltando com o nosso prosa, café e viola Diretamente aqui da Churrascaria Recanto do Cupim Na cidade de Franca Churrascaria Recanto do Cupim É o requinte do restaurante Com o prazer do rodízio E rodízio apenas R$ 24,99 Ah rapaz Vem pra cá Recanto do Cupim Esse Lembrando que essa promoção Rodízio apenas R$ 24,99 É válida para O almoço de segunda a sexta No horário do almoço De segunda a sexta No jantar De terça a quinta Terças, quartas e quintas No jantar Rodízio apenas R$ 24,99 Lembrando que tem programação musical Aqui no Recanto do Cupim Que começa na terça-feira Com a gravação do prosa, café e viola A partir das 20 horas De quarta a sábado à noite E domingo no horário do almoço O melhor da MPB pra você Agora pra quem quer uma Refeição esperta, rapidinha ali Tem também os Marmitex aqui Do Recanto do Cupim Marmitex de R$ 8,00 R$ 10,12 R$ 8,00, R$ 10,12 Tá? Praticidade Com as delícias aqui Do Recanto do Cupim Marmitex R$ 8,00, R$ 10,12 Vem pra cá E você pode também Acessar o site www.recantodocupim.com.br Ficar por dentro Das novidades Tudo que acontece Aqui na casa Recanto do Cupim O requinte do restaurante Com o prazer do Rodízio Parceira aqui do Prosa, Café e Viola Prosa, Café e Viola Que tem o prazer de receber Alê Ferraz E aí Alê, tudo bem? Ô Ronaldo É um prazer estar de novo aqui No Prosa, Café e Viola Prazer é nosso Já virei freguesa aqui já, né? Bom demais Você já tem a chave da porta Gostou, João? Boca tarde Depois eu continuo a prosa É isso aí, vambora Vão cantar uma moda Do Chico Rei Paraná Grande Chico Rei Infelizmente nos deixou Há pouco tempo Isso E essa melodia É muito bonita Chama-se Alma Transparente Vamos lá Te dei meu mundo, minha vida, o meu carinho Te dei amor e paz Te dei afeto, atenção Te dei cuidados Tão especiais Te dei meus olhos, minhas mãos Te dei meu corpo Te dei meu coração Porém fiquei Porém fiquei A ver navios nesse mar De angústia e solidão É sempre assim A gente chega de alma transparente Joga perto e limpo Como eu joguei Mas a pessoa traz cartas na manga Leva e ganha o jogo Que não mereceu Eu vou mudar Vou nivelar meu pensamento aos outros Vou viver assim Vou assumir uma outra postura Vou viver melhor Vou pensar mais em mim Te dei meu mundo, minha vida, o meu carinho Te dei amor e paz Te dei afeto, atenção Te dei cuidados Tão especiais Te dei meus olhos, minhas mãos Te dei meu corpo Te dei meu coração Porém fiquei A ver navios nesse mar De angústia e solidão É sempre assim A gente chega de alma transparente Joga perto e limpo Como eu joguei Mas a pessoa traz cartas na manga Leva e ganha o jogo Que não mereceu Eu vou mudar Vou nivelar meu pensamento aos outros Vou viver assim Vou assumir uma outra postura Vou viver melhor Vou pensar mais em mim E aí, modão que é bom Aê, coisa boa Lembrando o grande Chico Rei Chico Rei Paraná Aqui na voz de Alê Ferraz E aí, tocado bastante? Tocando bastante, graças a Deus Fazendo festa, batizado, velório O que tiver chamando a gente vai Vai e anima Vai e anima, graças a Deus Coisa boa Mais uma? O que mais você trouxe na capanga pra gente? Vamos fazer um do Gilberto e Gilmar Só mais uma vez Só modão Vamos lá É, foi mais um na sua vida Pra você Pra você Não importa como estou Como uma bala em minha vida Passou, mas deixou A marca de uma grande dor Você foi o caminho O inferno, o veneno, a cruz O amor que perdi sem querer Me deixando Me deixando Só saudade No meu peito Ainda invade A vontade de ter você Só mais uma vez É, tô vivendo Tudo, tudo, tudo que tenho Não vale você Procuro uma forma ideal Pra livrar Pra livrar-me deste mal Mais nada Mas nada, nada me faz Te esquecer Você foi o caminho A luz O inferno, o veneno, a cruz O amor que perdi sem querer Me deixando Me deixando Só saudade No meu peito Ainda invade A vontade de ter você Só mais uma vez Só mais uma vez Tá aí, grande sucesso De Gilberto e Gilmar Dois caboclo que canta barbaridade Tenta imitar Ele, mas não vai Mas manda bem também Bem demais da conta Ale Ferraz Aliás, pra quem quiser contratar Essa moça aqui É só ligar pra 0 operadora 16 99353-2650 99353-2650 E tem mais um outro celular 99222-9045 1699222-9045 Facinho de guardar Você liga e fala com a Josiane E leva a Ale Ferraz Pra qualquer lugar do Brasil Pra cantar bem pertinho de vocês aí E eu aproveito que ela tá aqui E vou querer ouvir mais uma Fazer agora uma do Milionário José Rico, né? A carta Isso é bonito Manda boa Vai lá Estou escrevendo essa carta Meio aos prantos Ando meio pelos cantos Pois não encontrei coragem De encarar o teu olhar Está fazendo algum tempo Que uma coisa aqui por dentro Despertou e é tão forte Pois não pude te contar Quando você ler Quando você ler eu vou estar bem longe Não me julgue tão covarde Só não quis te ver chorar Perdão, amiga, são coisas que acontecem Dê um beijo nos meninos Que eu não vou mais voltar Como eu poderia dar a ela essa carta? Como eu vou deixar pra sempre aquela casa? Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem Por favor, cancela Vá sozinha, não vou mais Quando eu cheguei no portão Da minha casa Como se eu tivesse asas Me senti igual criança Deu vontade de voar Quase entrei pela janela Minha esposa ali tão bela Dei-lhe um forte e longo abraço E comecei a chorar E com as lágrimas as palavras vinham E rolavam como pedras E ela só me escuta Ao enxugar minhas lágrimas com beijo Revelou que já sabia Mas queria perdoar Como eu poderia dar a ela essa carta? Como eu vou deixar pra sempre aquela casa? Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem Por favor, cancela Vá sozinha, não vou mais Vá sozinha, não vou mais Não vou mais Na ótica visual Calçar seus olhos com muito charme e visual Bortolote Bortolote, montagem e acabamento em calçados 48, 13 A Bortolote monta e acaba o seu calçado Voltando com o nosso Prosa Café e Viola Diretamente aqui da churrascaria Recanto do Cupim Já estamos no quarto bloco Mas dá pra ouvir mais um bocadinho Da voz de Alê Ferraz Aqui pra você Bom, Alê Quer mais agora? É um clássico, é isso? É um clássico, né? Você vai fazer uma segunda voz pra mim? Vai ter, né? Eu vou ter o prazer Vou tentar Vou compartilhar com você essa música Índia De Cascatinha Inhana Vamos lá Índia Seus cabelos nos ombros caídos Negros como a noite que não tem luz Seus lábios de rosas para mim sorrindo E a doce neguice desse teu olhar Índia da pele morena, sua boca pequena Eu quero beijar Índia Índia Sangue Tupi Tens o cheiro Na flor Vem Vem que eu quero te dar Todo o meu grande amor Quando eu for embora Para bem distante E chegar a hora de dizer-te adeus Fica nos meus braços Fica nos meus braços só mais um instante Índia Deixa os meus lábios se unirem aos céus Índia Vem que eu quero te dar A sua imagem Vem Sempre Sempre Comigo Comigo Vai Vem que eu quero te dar Dentro do meu coração Flor do meu paraguas Água Água Fiquei fazer uma segunda Para você aqui Fica mais ou menos Não precisa ensaiar mais um bocadinho Vamos ensaiar agora no próximo programa A gente já faz uma Uma parceria Obrigado mais uma vez querida Muito obrigado Eu agradeço a oportunidade de estar aqui E eu quero agradecer também Ao Altemir Prado Sim Que me convidou Para estar aqui Agradeço de coração É sempre um prazer estar aqui No Prosa Café Viola E quando eu lançar o CD agora Eu vou voltar de novo Bom saber disso Volta rapidinho Que vai ser um prazer divulgar Obrigada Tá bom É isso aí Para quem está ligando A TV agora Perder o programa inteiro Mas é só ficar de olho nas reprises Ou entrar no site setenotasproduções.com.br Lá você fica por dentro De todos os artistas Das Sete Notas Produções De Ronaldo Sabino Do programa Prosa Café Viola E assiste o programa inteirinho A hora que você quiser Escolhe o seu tempo A sua hora E você pode curtir o programa No site setenotasproduções.com.br O programa que hoje Teve além da Lê Ferraz Também da cidade americana O Wilson e Alain E nós estamos quase No nosso finalzinho Agradecer também Ao empresário Aldemir Prado Que está por trás de tudo aqui Ao mestre Marcos Prado ali Que hoje além da técnica Também ficou responsável pelo violão Já tocou até contrabaixo aqui hoje Dividindo o baixo e o violão Com o Ítalo Castro Aqui da Ben Samuel Na captação de vídeo Tudo isso aqui também E edição Muito, muito obrigado A todos vocês Pela audiência É com muito carinho Que a gente faz o programa Para você E para encerrar O nosso programa de hoje Vamos interpretar Uma música que eu tive o prazer De gravar No meu primeiro CD E tive o imenso prazer De ter a participação Dos grandes Lil e Léo A música se chama Onde Eu Moro Até a semana que vem 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 Eu moro num lugar verde azul lar Junto ao céu A roxa e ar Onde o sol vai se esconder A casa é bem modesta Sem pintor Mas é uma gostosura De lugar pra se viver A aurora vem raiando Perfumosa Até as flores ficam frosas Principiando a se mexer De noite o clarão da lua cheio Deixa a cor de mel de abê Deixa a cor de mel de abê Os pingos de ovário a tremer A plantação é como a natureza Cresce e dá que é uma beleza Sem precisar socorrer A voz sai da garganta de repente Pois o coração da gente Vive alegre como o que? Canta passará e a gente escuta A cachoeira lá da gruta O galinho da Liséu O vento é como as cordas da viola Tira acordes que consola Resvalando no saber O vento é como as cordas da viola Tira acordes que consola Resvalando no saber O vento é como as cordas da viola Pelo menos por nós mesmos Que foi gravado na época de bom dia Fica cheio O vento é como as cordas da viola O vento é como as cordas da viola Agora vamos que rola É? É rola Vamos abusar Vamos continuar A banda é como as cordas da viola O vento é como as cordas da viola O vento é como as cordas da viola Fica cheio O vento é como as cordas da viola A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL